Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News, se inscreva e compartilha, é muito importante, tem alguns canais de parceiro nosso que está na descrição do vídeo, inscreva-se nesses canais, temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19h, então senta o dedo no like e compartilha, senta o dedão no like, é muito importante o seu compartilhamento, são mais de um milhão de visualização na nossa live, são mais de um milhão de vídeos em todos os canais que faz parte aqui do... Nossos parceiros aqui do nosso canal, são mais de um milhão de pessoas que já viram nossos vídeos, mais de um milhão que viram nossa live, se inscreve e compartilha, é muito importante, muito obrigado os inscritos de coração, mas vamos falar da Globo Lixo? Vamos lá, tá ok? Deu ruim pra ela, tá? Deu ruim como eu vou mostrar na tela pra vocês aí, deu ruim pra Globo, vamos lá. Urgente, CPI aprova quebra de sigilo, de sigilo de atores da Globo. Repetir novamente, urgente, se dá de olhar então, ok gente? Urgente, CPI aprova quebra de sigilo de atores da Globo, tá ok? Da Globo, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, enquanto isso vá compartilhando, se inscrevendo, é muito importante, muito obrigado os inscritos, vamos dando uma olhada aqui na matéria? Matéria, como eu falei pra vocês, tá no jornal Cidade Online, mas vamos lá, vamos lá. A CPI, a CPI das pirâmides, da pirâmide financeira, inclusive chamaram o Ronaldinho Gaúcho lá, ele não compareceu não, falaram que vão convocar novamente se ele não for e vai dar zebra pra ele, Vamos lá, vamos lá. A CPI das pirâmides financeira aprovou a quebra de sigilo dos atores Kaon, Remo, foi eles que fizeram propaganda pra essas empresas, tá? A Tati... Tati Werneck, Tati Werneck, Tati Werneck. A decisão foi tomada durante a sessão nesta quarta-feira, 23. Vamos lá. Os dois tinham sido convocados para comparecer à comissão das... Conseguiram uma... Um... Abescorpio... Abescorpio... Supremo, do Supremo Tribunal Federal, para que permanecesse... Permitiu que ele não comparecesse... Os dois são investigados por... Terão... Atuado em programas da empresa... Atlas... Quanto? Atlas quanto? Sei lá. É uma empresa que... Vende a facilidade. Mentira, né? Tá tudo beleza. Tranquilo, tranquilo. Matéria, gente. Tá no... Jornal Cidade Online... Mas... Pessoal lá... Se deram mal, tá? Tati Werneck e... Cauã Reine. Eles fizeram... Fazeram aquela propaganda... Dessas empresas, entendeu? Empresas que não estão nem daqui do país, entendeu? Então foi quebrado lá... Como chamaram também o Ronaldinho Gaúcho... Ele não compareceu... Aí... Entendeu? Esses aqui conseguiram eliminar o abescorpio... Para não ir, para não comparecer... Quer dizer... Quando se fala da Globo... Quer dizer... O pessoal dá um abescorpio rapidinho, né? É muito fácil. Quero ver um cara lá... Uma pessoa que não seja conhecida... Conseguir. Tá tudo bem. Mas vamos lá. Se inscreve no nosso canal e compartilha. É muito importante. Seu compartilhamento... Eu vou repetir novamente aqui... Porque a matéria é bem longa. Jornal Cidade Online... Vamos lá. Urgente CPI... Aprova quebra de sigilo... De atores da Globo... É... Cauã Remon... E... É... Cauã Remon e Tati... Tati Werneck... Tati Werneck... É... Tudo... Um é ator normal... O outro é uma comediante. Se inscreve e compartilha... E dá aquele like... É muito importante... Se compartilha mesmo... Live nesse canal... Toda segunda... Toda segunda... Quarta e sexta-feira... A partir da janela... Não deixe de assistir... É... De lá no Jornal Cidade Online... Ver essa matéria... Mais completa... Ok? Como eu vou mostrar pra você... Novamente aí... Finalizar esse vídeo... Se inscreve e compartilhe... Brasil acima de tudo... Deus acima... De todos... Ok? Tchau!